Olá, hoje vamos falar sobre um cristal chamado Onyx Preto, conexão com a terra, com o nosso centro, com as raízes. Tem tudo a ver com o xamanismo, natureza, energia, conexão com a terra. Vou demonstrar aqui alguns Onyx Preto para vocês verem. Vou direcionar aqui, estes aqui são Onyx Preto. É um cristal que tem também no Brasil. A maioria dos cristais se encontram no Brasil porque temos toda essa natureza. Fora o Brasil, existe no Uruguai e na Índia também. Ela é uma pedra que foi muito utilizada na antiguidade. E, principalmente, ela foi utilizada na Índia como proteção, magia negra, encantamento, bruxarias. Os romanos também utilizavam ela como proteção. Então, ela já vem sendo utilizada desde a antiguidade. O Onyx, ele é muito bom para minorar, diminuir as doenças, inflamações de pele, órgãos internos, fortalece processos curativos. Melhora o fluxo de sangue, a audição e a aparência da pele. Ele sendo muito bom para a circulação e ele fortalece os nossos sentidos. Então, a indicação dele terapêutica para o corpo é articulações, cabelo, ossos, cartilagem, unhas, ouvidos e muito para nossas células. Então, ele faz esse trabalho de uma limpeza nas nossas células. Olha a importância do Onyx, né? Ele também tem o efeito no psique, que seria a harmonia entre o corpo e a alma. O fortalecendo, assim, mais a nossa resistência, a alegria de viver. Transmite esse fortalecimento aos órgãos, né? E ele equilibra essas sobrecargas energéticas no nosso corpo. Então, esses influxos negativos, para tudo isso é bom, né? No nosso psique. E ele também faz, trabalha no nosso psique a disciplina, a capacidade de concentração, autocontrole, né? Para a pessoa que está depressiva também é muito bom. Então, é isso. É a conexão com a Terra, né? Com essa energia da Terra que o Onyx nos traz. Gratidão a todos. Deixe seus comentários. Arro!